e é infelizmente como que eu vou falar isso para podendo é a igreja a igreja ela não ela ela não não é não é não é vontade dela assim de querer investir em música alternativa elas gostam de investir em louvor o chip da tal coisa música congregacional o chip que é uma tendência hoje como assim hoje é música do que eu sou é música de igreja assim entendeu então assim eles querem investir nessas músicas mais congregacionais que falam sabe e música alternativa que a música de evangelismo música de resgate que a nossa música as rádios das igrejas não se interessa muito mais em tocar não se interessa muito em fazer muito isso só que de conta partida eles pensam assim também não vou descartar todo mundo então hoje tipo assim quem é os caras que pá que infelizmente consegue viver da música assim é o pregador lu no cubo quando o carro para mamãe o pegueiro gosta vou falar o cubo vou falar pregador lu infelizmente e aí depois vem toda uma galera que está na luta só que é o que acontece mas por que vocês conseguiram chegar nisso porque a gente pegou uma época boa a gente veio do secular o pregador lu veio do apocalipse 16 do selo do coisa nostra do racionais só fazia a mesmo o mesmo a fórmula com o cubo usou o cu o apocalipse 16 usou o cubo usou entendeu então tipo assim mano quando você chegou mas já chegou no hype então entra aí filho tá ligado chegou de fusta já chegou de bm então entra entendeu e assim mercado é assim então o cara a pessoa vai então por exemplo vou fazer o contratante cliente quem é contratante mesmo ligado com a famana vou levar um rap ou levou apocalipse ou ao cubo vou levar um louvor vou levar um chip vou levar aí os caras fazem isso tá ligado tem que traz e aí é a tendência hoje tem muita coisa assim garimpar eu quero que esse moleque vem da internet comecem a não ficar refém da internet começam a fazer eventos ou fazer eventos próprios ligar nem que seja pequeno assim o aperte o play voltou para isso tá ligado para poder conseguir mas às vezes você liga para os moleques não é que nem tá aí né você não é nem quero que vai rolar quanto vai rolar não sei que ele tá ligado aí dá aí eu falar mano vai dormir já começa esse estrelismo cedo é no braço aí na real no trap como é fazer o estrelismo vai 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 ficar lá que o youtube lá vai tchau fez uma música já é o estrelismo é mano tá aí a pô vamos fazer eu tô fazendo agora uma cypher tá ligado uma cypher que eu vou reproduzir agora que é meio 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 acústico então entrou o Wesley Camilo que é monstro 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 entrou o Clebão rimando a entrou o André Motta lá do Dexter que cantou demais aí depois veio o que é monstro também o Bjork tá ligado que ela do Rio e fechou com a Jéssica Augusto meu Deus vou mandar para vocês mano tá ligado então assim a gente vai tentando é a gente mesmo conseguir que nem você tá ligado fazer nossos eventos né mano a vez da 500 vez da mil aí vamos tentar fazer nosso o que precisa ter união mano tem muito grupo de rap gospel sim mas não tem união tá ligado os moleque que é novo tá no mesmo vibe dos outros do secular é a mesma coisa mesma coisa mesmo problema mano não me toca e não me rele tá ligado e acha que tá pá mas fazer o que tem esse é obviamente eu já presenciei vários estrelismo dentro do negócio mas você você como de dentro também que você vê isso aí estrelismo de lado no rap no rap é gospel é alguns músicos eu vi mas tô falando no rap você viu é não é que gosto estrelismo mesmo mesmo estrelismo de não querer se unir não querer separar essa não é eu acho que tipo assim mano eu acho que parece que cada um serve um Deus tá ligado eu também acho isso aí não é porque mano é porque é da direita do que da esquerda outro porque é o Jesus negro porque o Jesus branco outro porque aí ficam dividindo tá ligado dentro mesmo tipo parece que é uma casa e cada um tá num cômodo tá ligado e ninguém come na cozinha cada um come fora é assim